Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Pronto, deixa nós fazer. Pronto, Paulo Luiz pra eu ficar feliz agora. E aí, pai, tá curtindo a praia? Top, né, macho? Uma vicha dessa aqui, ó. Um azabadão desse, umas mulheres dessa. Eu gosto, viu, vicha? Nordeste, pai, você curte praia lá? Claro, as praias de lá são top, né, mano? Qual que é a praia mais perto da sua casa lá? Eu moro em Natal, a praia mais perto da sua casa. Ponta Negra, Ponta Negra. Boa, boa, boa. E a sua, pai? Mancho, a praia lá é muito distante, dentro da minha casa. Mas tem a Beira Massa, a Beira Guava, a Beira Lândia. Você mora com cidade? Fortaleza. Mas qual cidade dentro de Fortaleza? Mancho, Fortaleza tem uns bairros, dentro de Fortaleza tem uns bairros. Mas longe, quando você fala, é 20 quilômetros? Mancho, deve ser... Uma hora de viagem. É, uma hora de viagem, só... Pega um carro, uma hora. Estupidez, estupidez, estupidez. Que isso, pai? Estupidez, olha. Estupidez, olha. Não, bota... Estupidez? Olha, pessoal, vem, olha. Mudeu tudo. De longe. Cadê? Cadê uma foto mais mais aí? Só de sunga, posso? Vai lá, rapaz. Deixa eu bater uma foto só ali. Não, não posso. Vai ali, pai. Deixa eu bater um shapeado ali, ficar no lado delas ali. Aqui, ó. Tu botou ele na manção errada, viu? Será, pai? Olha pra cá. Tá na manção maramba. Tá na manção maramba. Olha pra cá, pai. Aí, já falta de capa, já. Botou no quê? É, a parte de baixo na manção maramba. Tu botou na manção errada, pai. Botou na manção maramba. É, tirando, 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 meio que... É, com elas? Eita, rapaz. Eita. Caralho, muito gente. Eita, cabó. Bora, galera. Abaixa aí, abaixa aí. Abaixa aí. É, melhor você levantar, não, mano? Novo garoto propaganda da Naia, hein? Domingo. É isso aí. Olha isso, galera. Estamos na praia, fazendo a ação da Naia aí. Esse final de semana foi totalmente voltado aí pra empresa Naia. Mano, essas minhas que são muito, muito boas, velho. Saíram diretamente lá. É uma ativação também nova aqui, mano. Pega no peito dele, abaixa o peito dele. E as meninas saíram lá do Paraguai, saíram lá de fósforo pra dar atenção pra gente. Agora vai bombar. É, mano. Super humildes aí as meninas. O que é agora? É, pai. Estão perdidas aí? Está perdida. Minha pressão foi lá embaixo, com o narquileno. Esse sotaque do rio, ó. É, é nóis. Vai passar o tempo na nossa maromba? Você treina? Não, mas você vai me deixar maromba. Você não treina? Não, treino, mas não é aquelas coisas. Como é que eu mantei o shape sem treinar? Como que eu mantei? A alimentação. A alimentação, dieta. E aí a gente vai me deixar gostosa. Dá uma voltinha. Modelete, gente. Modelete, modelete. Modelete. Como é que eu mantei o shape sem treinar, hein? Como é que essas meninas... Ah, perguntei pra elas. Você tem um treino, eu falei, estou meio parada. Você não treina também? Passa a mínima ideia. Você não treina também? Não treino nada, nada, nada. Eu treino um pouquinho, mas... Mano, mulher meio que... Vai nóis. Que nem eu, tipo, estou uma temporada sem treinar sério. Treino forte, treino devagar. Treino isso, treino aquilo. E, mano, as meninas mantêm shape sem treinar, velho. Foda. Então estamos fazendo ação e a bola. Aí, gente. O boneco jogando bola ali, ó. É isso, Tami Garujá, Pitangueiras. É nóis. Deixa eu tirar só mais um. Tá ruim, pai? Mesmo que o carrinho passou, ó, bicho. Pelo amor de Deus, o que é isso, senhor? Ô, menina. Ah, é, estourou pra mim. Eu quero a sua verdade. É por isso que eu vou dizer lá pra minha mãe. Eu vou morar aqui. É por isso que eu não vou... Vai, tira, 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 pô. Tá bom, tá bom. Vem de sete homens das mulheres. Ai, querido, eu acho que a gente não tem mais. Foda de respeito com o cliente, já não pode, né? O que que aconteceu, pai? O que que foi, pai? Fala pra nós aí. Vem no cabaré, latinha de cerveja, né? Não é certo mais, porque geralmente quando tem um cabaré no barzinho, a latinha é cinco reais, né? Eu já fui em show de um real. Arena, pai. Olha lá aí. A latinha, né, de cerveja? Então eu pedi, pedi uma, pedi duas, né? Nossa, eu falei, os cabos já é macacos, já é no cabaré, já é experiente. Tem mozinho, pergunta o preço. Ah, filho, quanto é? O cara experiente pergunta o preço. É. Pergunta logo o preço. É inocente, né? Acho que ela fez. Tem mozinho, pergunta logo quanto é. Ela disse, quanto é a latinha, hein? Ela disse, é dezoito, filho. É o que, irmão? Aí como é? Posso levar a cor aqui, a rapariga? Aí escolher, bicho. Eu pensando que já vim com a rapariga quando tu dá o programa em curso, né? Dezoito reais, bicho. Tu é doido, mano? Parabéns. Tu é doido, mano. Pai, seguinte, hoje vamos lá, umas nove horas, lá no Morro dos Macau, Guarujá, distribui uma cesta básica. Vamos aí. A noite? A noite. Não, moço, pode ir lá. Vai, não? Dia de noite, não. Fica esperando em casa. Eu cheguei... Aí, quando chega lá, você liga pro macaco, fala que você vai subir o morro. Dia de noite, eu não subo morro nenhum aqui, não. Eu cheguei na favela lá em Natal, Natal, porque eu moro na favela, né, bicho? Os cabos lá com o fuzilzão na mão, né, com o rádiozão e tal. Aí começamos a bater um papo, né, que eu tenho um brother lá de dentro, né, que um amigo meu me levou pra conhecer. Nunca tinha nem ido na favela, bicho. Aí chegou lá, os cabos metendo aí, daí eu conversando naqueles bagulhos doidos, né? E aí, meu filho, com a raiz seu, eu corri lá, bota 5G aí, 5G ali. E eu me tremendo todo, né, bicho? E tão me tremendo, tão me tremendo. Aí o cara perguntou, e aí, seu parceiro aí, tá se tremendo por quê? Isso é um frio do caralho, mano, aqui. Tu é doido, hein? Fio da gota serena aqui dentro, eu me tremendo, tão lhe com medo, mano. Isso é do frio, ó. O frio era o frio, né, bicho? Vou dizer que era medo, né, mano? 50 gramas de frio, bicho, ó. 50 graus lá? Podia estar 100 graus quando eu tava com frio, me tremendo, ó. E aí, Bruno? Esse cara é louco, bicho. Pegando o bico de peito? Ô, se toca as garotas do inferno, deixa a fera do cão, sai daqui, ó. O que ele falou? Pegaram o bico de peito, pegaram o cabulho aí, ó. Pega dois, dois, dois. Pega aí. Pega aqui na cabecinha, né? Pai, o cara sai lá do Nordeste, pega a visão, pai. Comendo candango. Jogando bola com coco. Jogando bola com coco. Chegou, viu? Duas minazinhas passando a mão, aí. Ai, não foi? Foi, mano. Foi exatamente isso. Não, ó. A moreninha chegou nas ideias, carioca, pá, fungando. Falando assim, tratando bem. É, ó. O que que aconteceu? Tipo, é que foi arrumado. Sei lá, eu tô arrumado essa porra. Pai, se ela falasse pra mim que eu quebrei o pé, eu também ia ser. Eu tava ótimo, com certeza. É isso aí. É isso aí. Não, o pai dele vai ser deformado, né? Pra mim, tá muito deformado. Mas vai dar. É porque você tem pele e osso. Ah, pode ser. Mas o que que aconteceu, pai? Num jogo lá? Vou chutar a canela desse bairro. Ele chutou o meu calcanhar, eu que tinha que se machucar e a gente se machucou as ideias. Eu tô metendo louco. Tu é, não é louco? Que no hospital mesmo, pai? Sei lá, mano. Tomar o outro botão. Tomar o outro botão amanhã. O que é hoje mesmo? Tanto faz. Tem que bater o rauchinho, né? Ver se aconteceu. Eles vão me passar seu pé, se for. Qual foi? Tchau, se for no hospital, pai. Faz tempo, bicho. Faz tempo eu não vou no hospital. É quem mesmo? O que que você acha? É, tomar um antinflamatório, alguma coisa, né, bicho? É antinflamatório. Tomar um antinflamatório e amanhã o outro botão. Mas não dá pra dar, não? Olha o tamanho da largura nessa bichinha. Tá inchado, bebê. Tá inchado, mano. Tá inchado mesmo. Mas não dá pra andar, não? Ué, doido, é, mano? Tá inchado, mano. Se calma, se calma, se calma, se calma, tá o canal sem queixo. Ué, louco. Mas quem que é? Deixa eu ver. Eu não sei. Você chutou quem? Você chutou. É castigo. Tá foda. Castigo. É castigo. Não, eu acho muito que eu vou montar, dorme. Amanhã, 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 sei sem pé, meu Deus. Ô, não dá pra andar, não? Vai treinar com nós, não? Vou. Cadê o tênis? Vai treinar com nós? Ela falou, não caiu, ela falou. O meu outro, falou com o meu lado. Vai não, gato? Tô cheirosinho, bonitinho. Quem disse? Para de deixar, vou, vai embora, vinha. Toda mulher que passa, ele quer... Não, velho, quem disse? Quem disse? Ele é o rei do gato. Gadão, tio. Não, velho, quem disse? Quem disse? Gadão, irmão. Bora treinar? Bora treinar. Ó, eu estou vendo vocês que não vão treinar nunca. Vou treinar. Bora, Marcos. Bora, 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 bora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí